Vou gravar um vídeo aqui de recebidos pagos. Já abri aqui, só que eu não tirei as coisas daqui de dentro ainda. Tô aqui com a Leilani do lado. Acabou de acordar. Vamos lá ver. Essa loja aqui, ela é tipo a Shein, só que não tem tanta roupa como a Shein. Tem mais assim, coisa de casa que eu achei, sabe? E é tudo bem baratinho. Opa! É tudo bem baratinho. E eu comprei... Ai, que linda, tá dando risada. É, é, só a Pepe. Só a Pepe, tá? Aí eu comprei umas coisinhas. Vamos ver o que vem. Eu acho que eu vou tirar tudo e vou colocar aqui em cima. Ó, vem tudo bem embalado, tá vendo? Vou colocar aqui e aí eu vou abrindo. Ai, eu adoro fazer abertura assim dessas coisas. Eu paguei bem baratinho em tudo. E ainda ganhei presente, que eu tinha uns cupons. Ai, eles me deram um presente. Vamos ver o que tem aqui. Nossa, quanta coisa. Hum! O que foi? Você vai deixar eu gravar meu vídeo? Você vai deixar eu gravar? Oxe, o que tem nessa caixa? Não lembro o que eu pedi que vinha em caixa assim. Ó, mais uns pacotinhos pequenos. Tem que cuidar, porque o fundo é preto e quase não dá pra ver. Acho que agora acabou. Acabou. Pedi, acho que três roupinhas ou... Três ou quatro. Pedi quatro roupinhas pra Leilani. Vamos ver. Ai, olha que bonitinho. Ó aqui. Vai ficar lindo, que ela é bem moreninha. Ó aqui, pra fazer o laço assim na cabeça. Vai ficar muito bonitinha de... Pra esses macacauzinhos brancos. Vamos ver aqui. Ó, tudo vem com laço, ó. Pra combinar com a roupinha. É tudo roupinha simples. Tá vendo? A gente vai à praia mês que vem. Aí vai ter um monte de lookinho pra ela tirar foto. Onde é esse? Ai, quanta roupa linda que eu tenho, meu Deus! Ai, olha isso aqui de melancia. Ah! Ah! Que lindo! Parece que é um pouquinho grande. É de três a seis meses. Ai, gente, olha isso! Uma melanciazinha aqui, gracinha. Meu Deus do céu, eu vou ficar muito linda com essas roupas, viu? Eu vou ficar linda! Mais um. Ai, que bonitinho! Olha esse! Mas não foi esse. Não, peraí. Não, esse aqui... Esse aqui é melancia. Eu tinha pedido morango. Veio esse? Não, acho que veio errado. Mas esse aqui é bonitinho também, ó. Tá bom. Não tem problema, não. Vamos ver isso aqui. Ah, acho que isso aqui é um negócio pra colocar no braço. Ó. Eu tô com os braços muito gordos e eu vou começar a fazer ginástica. Aí eu vou colocar assim, ó. Pro meu braço derreter um pouquinho. Aí vem dois. Que foi? Tá dando risada, é? Eu vou usar isso sim. Vou. Eu vou usar. Aí tem esse aqui. Esse aqui eu acho que é da barriga. Esse aqui é a mesma coisa, ó. É uma cinta térmica. Gente, tô procurando tudo. É dieta de boca. É exercício. É cinta pra... Ver se emagrece. Ai, não. Eu dei dois. Ah, eu achei que só vinha um. Aí eu pedi mais um. Ok. Thank you. Pedi... Ah, isso aqui, ó. Fazer gelo. Forminha... Forminha de gelo redonda, ó. Forminha de gelo. O que que vem nesses pacotinhos, hein? É isso. Ah, isso aqui é pra colocar lá no quintal, pra pegar mosquito. Mas como é que mosquito entra aqui? Não sei. É pra pôr lá no quintal. Comprei dois. Depois eu tenho que ler pra ver como é que funciona isso. Ah, isso aqui é meia. Sarah! Eu comprei... Pra não falar que eu não comprei nada pra você, eu comprei meia, tá? Ó. Meia! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez. Eu vou ficar com três. Tem quinta, né? Que certinho. Meiazinha, ó. São... Dez... Dez pares de meia. O que que tem? Não é que tem ela. Não. Deixa eu ver o que que tem nessa caixa. Pega pra mim, Sarah, uma coisa pra eu abrir aqui. A minha chave. Ah, não, não precisa, não. Deixa. Dá pra abrir. Ah, é igual que eu comprei pras meninas. É o organizador, ó. Ah, não, não é igual delas, mas... Ó. Tem as gavetinhas. Dá pra organizar tudo, ó. Que lindo. I love it. Aí tem esse aqui, que é pra pôr na geladeira. Dá pra colocar tudo separadinho, ó. É... Frutas ou... As ervas. O que mais agora? Umas bijuterias. Vamos ver. Eu ganhei alguma coisa. O que que foi que eu ganhei? Ai, olha só essa. Ai, eu amei. Tava louca por essa colher. Olha que linda. E eram quatro. Ela é comprida, ó. Que linda. Pra café, caputino. Ai, eu amei. Linda, linda. Ó. Grandona. Amei. Aí, ó. Eu acho que foi isso aqui que eu ganhei. Tem um monte de bijuteria aqui. Hi. Hello. Hello. Hello, 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 hello. Ela tá tão sorridente. Oi. Hello. Hello. Hello, hello, hello. Hello. É ear cuff, né? De colocar aqui, ó. Colocar assim. Ai, que bonitinho, viu? Tomara que não machuque minha orelha. Ai, que lindo. Do... Hello. Ah. 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 Tá conversando, né? Você quer participar do vídeo? Ah, olha aqui que legal. Isso aqui foi tão baratinho. Acho que foi 69 centavos. Isso aqui é pra prender o sutiã. Sabe quando o sutiã... Você quer juntar assim? Então, aí eu comprei pra mim e pras meninas também. Aqui, ó. O que que é isso? É brinco. Acho que eu comprei um preto... E um... Um preto e um prata. Isso aqui não é nada de joia. É tudo... Bijuteria. Mas é bonitinho. Olha como fica lindo. Só que eu acho que eu tenho que tirar esse aqui de cima pra ficar mais bonito. Esse aqui é pretinho. Hello. Hello. É. 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 Aí tem esse aqui. Olha que lindo esses. Quer pra ver direitinho? Olha só. Achei muito bonito o design dele, ó. Fofo. Que tá conversando esse neném? Tá conversando. O anel. É. Quem foi? É. Anel. Ai, que bonito. É. É. Eu tenho um problema sério com o tamanho de dedo. Eu queria anel pra colocar nesse dedo e nesse. É quase nunca encontra. Porque o dedo é muito largo. Aí achei. Deu certinho. Aqui mais um, ó. Também coube aqui. Também coube aqui. Coube aqui. Espetáculo. Do jeito que eu queria. O que que foi? Ó, mais um anel. E foi tudo bem baratinho. Depois eu vou ver se eu consigo colocar os preços. Olha que bonito esse, ó. Certinho. lindo. Lindo. Amei. O que foi? Você quer chupeta? Quer esse? Toma. Não? Não. Não quer. Olha que bonitinho. Aí o outro brinquinho. Igual aquele preto. Só que esse aqui é prata. Claro que eu sei que não é um material bom. Mas pelo preço, ó. Que lindo. Lindo, lindo. Acho que esse é desse. O que foi? O que mais? Eu acho que foi essas pulseiras aqui, ó. Que eles me deram de brinde. Ó. Que gracinha. Sarah, você quer pegar ela um pouquinho? Calma. É. Foi essas daqui que eu podia escolher um brinde, né? Aí eu escolhi essas pulseiras aqui, ó. Ó. São quatro. Ó. Que gracinha. Essa aqui tem um coração. Essa aqui. O que que é isso, hein? Ah. Isso aqui é um... É um globo. Tá vendo? É o... Esqueci o nome. Uma tem... Tartaruga. E a outra tem uma pedrinha. Só que não tinha prata. Que eu gosto de prata. Só tinha dourado. Não, tá chorando por quê? Por quê? Tá chorando? Você quer colo? Você quer colo? É. É. Você quer colinho? É. Ai, cara, gente. Pelo amor de Deus. É. Olha. Você quer um colinho? Olha o bico. Quer colo? Sim. É. Vamos pegar um pouquinho? Acho que é só, gente. Ah. É só isso. As colhetas aqui. Meu Deus. Agora que eu tô vendo. Veio oito. Oito. Ah, é bom, né? Quando faz uma reuniãozinha com as amigas. Bastante. Veio mais um batom. Opa. Vamos ver essa cor. O cheiro não é lá essas coisas, não. Mas a cor parece que é bonita. Ah. Tá bom. Pelo preço que eu paguei, tá ótimo. Ei, vem cá. Vamos falar tchau. Fala assim, hello. Hello. Hello, 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 hello. Olha como tá grande. Hello. Hum. E é isso. Mostrei pra vocês uma comprinha que eu fiz nessa, nesse site da, eu acho que é Timo. Temo que fala, não sei, ao certo. Temo, Timo, não sei. E adorei as comprinhas. Não é coisa assim tão, tão boa, de tanta qualidade, mas é bonitinha. Tá bom? Ó. Beijo pra todo mundo. Fala assim, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai fazer dois meses, acredita? Vamos passar rápido? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.